Música Nos dias 19 e 20, a Universidade Fevale recebeu mais uma feira de economia solidária. 24 expositores têm à disposição da comunidade produtos de artesanato, decoração, utilidades para casa e produtos de alimentação. O evento é um espaço permanente de fomento à economia solidária na região. Os artigos são fabricados pelos próprios expositores. Seja para o convívio social ou para quem quer somar na carreira profissional, saber outro idioma faz muita diferença. E a busca do aprendizado de uma nova língua cresce a cada dia. E não são apenas os jovens, a terceira idade também está atrás de atualização. Dominar uma outra língua nos dias de hoje é mais do que simplesmente estudar ou se capacitar. É praticamente obrigatório. O próprio mercado de trabalho cobra dos trabalhadores a fluência em outros idiomas, principalmente o inglês. A importância de um segundo idioma é imensa, enorme e cada vez mais valorizada, né? Essa competência, essa habilidade de se comunicar em outra língua. Porque da maneira que nós vivemos hoje globalizados, saber pelo menos a língua inglesa é o mínimo, né? Para alavancar uma carreira. O acesso à informação também é ampliado quando se domina um novo idioma. É o caso de Paula, que vem ganhando benefícios nos estudos de sua graduação. É importante para a minha graduação, é o curso de psicologia, então a gente sempre tem acesso a artigos de outros países, então isso é importante para a gente se manter sempre atualizado. E a minha intenção é fazer uma pós-graduação, de repente fora do país, não sei, então achei importante ter uma segunda língua. Já no caso de Luísa, além de querer aprender um novo idioma, ela também deseja viajar mais para fora do Brasil, sem medo de se comunicar. O inglês é atualmente uma das principais línguas no mundo falado, então é uma coisa que está se tornando básico, um conhecimento básico e muito importante também para encontrar um mercado de trabalho mais receptivo. Então isso foi uma das motivações e também eu almejo conhecer mais o mundo e para isso é necessário ter uma base, um outro idioma também. O Centro de Idiomas da FEVALI oferece cursos de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Entre os acadêmicos da instituição, a busca tem acontecido de acordo com o curso de graduação de cada um. A gente tem no curso de francês, alunos da gastronomia, tem tudo a ver, alunos da moda, alunos também mais da parte humanística procuram o curso de francês. Já, por exemplo, no alemão, a gente tem um público grande que vem das engenharias, que busca a língua alemã. O que a gente nota hoje, em termos de procura, os alunos querem fazer um intercâmbio, eles querem ter essa experiência no exterior. Para quem já concluiu esta etapa do aprendizado e já pôde colocar em prática, os resultados logo aparecem. Como incentivo, o professor de inglês Mário Asp conta sobre uma aluna que conquistou uma importante vaga no mercado de trabalho por dominar um segundo idioma. Então, ela veio colocar para a gente que hoje o chefe dela é um holandês e ela consegue, por causa, claro, do inglês que aprendeu aqui com a gente e com toda a prática dela, ela está se comunicando super bem com ele, enfim, ela está muito grata e também conseguiu uma boa colocação no centro tecnológico e conversando com uma pessoa todo o tempo em inglês. Então, foi bastante gratificante para a gente esse retorno. Você já deve ter comido galeto alguma vez na vida, mas já parou para pensar como ele foi inventado? O curso de turismo promoveu uma palestra sobre o galeto ao primo canto. A Rosana é mestre em turismo e, além disso, ela é descendente dos fundadores da primeira galeteria de Caxias do Sul. Rosana, qual a importância desse fator histórico na tua vida e agora como patrimônio cultural em Caxias do Sul? As galeterias são importantes porque elas preservam um patrimônio cultural de natureza imaterial. Ela está conservando uma tradição, mesmo que ela seja totalmente transformada ao longo dos anos, ela mantém o conhecimento que é passado oralmente. Essa é uma característica do patrimônio imaterial. Por que a gente tem que registrar ele e preservar? Porque passando oralmente de mãe para filha, para as netas, ao longo dos anos pode-se perder. Então, a gente registrou ele, documentamos, escrevemos toda a história, fizemos várias entrevistas e, dessa forma, a gente preservou esse patrimônio. Essa é a importância. E você dá a palestra sobre isso. O que as pessoas têm de maior curiosidade? As pessoas acham que começou, elas não têm certezas, elas querem saber de onde veio, por que se faz galeto. Alguns acham que é para substituir o passarinho. Na verdade, não. O imigrante, o colono, o agricultor, ele tem um conhecimento milenar sobre o que se pode ou não se pode comer. Então, eles preparavam essas preparações, podia ser tanto de passarinho, como de galeto, como de cabrito. Tudo que fosse uma caça era interessante para eles na cultura. E eles começaram a fazer, não aqui na Serra Gaúcha, é uma tradição que eles trazem da Itália. Aqui ela ganhou um reforço, porque aqui eles tiveram muita solidão. E esse momento de fazer galeto, de fazer uma carne assada, de fazer uma paca, qualquer tipo de caça, ou mesmo passarinho, é um momento de se encontrar com outras pessoas. Era um momento muito alegre para eles. Porque na Itália, eles viviam em vilas e iam trabalhar de manhã, saiam todos juntos. Ele encontrava pessoas. Existia uma sociabilidade. Aqui, quando eles foram colocados nos terrenos, na Serra Gaúcha, eles tiveram muita solidão. Eles ficaram em uma floresta e muito longe um dos outros. E o momento que eles se encontravam era esse, de se reunir para comer nos domingos, na hora da missa. E o que te instigou a escrever um livro sobre esse assunto? Bom, eu desconfiava quando eu fiz a universidade, quando eu fiz meu curso de história. Eu achava que a galeteria era algo inerente a Caxias do Sul, que tinha surgido lá. Porque eu fui criada numa galeteria e eu via que em outros lugares eles não tinham. E eu sabia que a de Caxias era a mais antiga, que o primeiro tinha sido o meu pai. Então, a partir daí, eu comecei a fazer uma investigação, fiz um curso na Universidade Federal do Paraná. O professor Carlos Alberto Antunes dos Santos é um professor, a especialidade dele é a história da alimentação. E junto com ele, a gente reconstituiu toda a história e verificamos que realmente a galeteria Pessine, que nem se chamava galeteria porque não existia esse termo, foi a primeira da cidade. E por isso, ela hoje é um patrimônio de Caxias do Sul. Certo. Muito obrigada, Rosana. Sou Samira Zorcotti, para a TV Fevali. De um lado, a alegria de terminar o ensino médio. De outro, a atenção em escolher uma profissão para o resto da vida. Isso tudo apenas aos 17, 18 anos de idade. Muita responsabilidade que deve ser compartilhada com os pais. E foi exatamente isso que a Escola de Educação Básica da Fevali fez ao aproximar pais, alunos para falar sobre adolescência, dúvidas e escolhas em um ano que é considerado o mais importante para os estudantes. Pais e filhos lado a lado, como se estivessem em uma aula. Mas os ensinamentos que eles ouvem aqui são sobre as decisões dos jovens que estão concluindo o ensino médio. Gustavo Sense, de 18 anos, já escolheu a futura profissão. Quer ser engenheiro químico. Porque é muita coisa e muita coisa legal também. Daí a pessoa se perde, não sabe o que é fazer aquilo ou aquilo. Mas foi tranquilo de escolher. Certo. E teve conversa em casa com o pai, com a mãe? Não. Foi mais uma escolha minha. Eu só avisei eles, deles que eu tomei a decisão. Eles estão apoiando. Se Gustavo vai ou não concluir a universidade no curso que escolheu nesse momento, é outra história. Talvez ele possa mudar de ideia no meio do caminho. Acabar escolhendo uma profissão que nada tem a ver com o que ele desejava inicialmente. Afinal de contas, 18 anos de vida, segundo os especialistas, é muito pouco para se tomar uma decisão tão importante como a de qual carreira seguir. Quanto mais informações, entrevistas com profissionais, mais certezas ele pode ter e mais próximo de um acerto ele pode ficar. Quanto mais distanciado ele estiver da prática do curso, do que realmente ele vai ter em campo, mais ele está fantasiando aquele curso. Então pode sim, no meio do caminho, ele se dar conta que não era nada do que ele estava esperando. Foi exatamente esse o recado que a professora de psicologia da FEVALE passou aos pais. Junto a ela, estavam reunidos também os diretores dos institutos que integram a universidade. Eles apresentaram os cursos existentes e outros projetos, como o intercâmbio, ciências sem fronteiras e a orientação profissional. Dicas para os alunos da escola de educação básica e principalmente aos pais, que nessa hora acabam ficando mais nervosos do que os próprios estudantes. Na verdade a gente está sempre tenso nessa idade deles, 17 anos. Olha, é uma fase que eu não imaginava como é que ia ser, né? Porque, então é meu primeiro filho agora, assim, está com essa idade. E a dúvida é nossa, é dele também, né? Enquanto a carreira que vai fazer, o que vai cursar. Então, vamos ver, vamos esperar agora como é que vai ser. Realmente não é uma fase tranquila. Se por um lado há a comemoração da conclusão do ensino médio, por outro, a tensão de uma nova etapa que está por vir fica cada vez mais visível. Enquanto pais e filhos demonstram nervosismo, quem também acompanhou o crescimento desses jovens adultos sente uma mistura de alegria e saudade. É, é um sentimento bem de nostalgia, assim, né? Porque a gente acompanha, vê as crianças crescendo, são adolescentes, homens, mulheres. E também para nós é um momento de despedida. Então, o que nós queremos é que eles sejam homens e mulheres felizes. Então, aquilo que nós como escola pudermos fazer para contribuir nesse processo, com certeza nós o faremos. e esse trabalho da orientação profissional é algo que nós acreditamos que possa ajudá-los, se não escolher o que eles querem, mas talvez ao que eles não querem, então. O Fevale no Ar dessa semana fica por aqui. Você pode conhecer o nosso canal no YouTube e curtir nossa fanpage no Facebook. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho